Senhoras e senhores vereadores, público presente aqui, quero cumprimentar meu amigo Vitinho, satisfação recebê-lo aqui, meu amigo de longos tempos, né? Morou no Bandeira ali, agora se formou advogado, é um exemplo de pessoa bem-sucedida na vida. Obrigado pela sua presença e aos demais que aqui nos acompanham. Um bom dia também aos telespectadores, que acompanham pela TV, internautas, funcionários da casa. Eu quero começar fazendo uma autocorreção na semana passada, eu fiz um agradecimento aos amigos que compunham a chapa a qual me elegi como vereador, e, logicamente, acabei esquecendo de agradecer também que o PROS era justamente o partido que fez uma coligação proporcional conosco. Então, aqui, no nome do Fernandes Aias, quero agradecer aos três amigos que participaram diretamente nesse processo e, logicamente, contribuíram com a eleição deste vereador aqui que vos fala. Uma outra questão, a Annalino falou, eu não posso deixar passar, até porque é um assunto que a gente sempre teve uma simpatia, que é a questão da proteção dos animais, e, especificamente, na castração, nesse programa que foi lançado agora pela prefeitura, eu recebi algumas críticas, através do nosso Facebook, das quais eu quero aqui rebater. As pessoas precisam entender que esse processo, pelo menos assim, da forma como foi feito agora, ele nunca aconteceu. E foi amplamente divulgado e, logicamente, que não é possível que nenhum município faça um programa que possa atender 100% da demanda existente na cidade. E, logicamente, que isso vai acontecer ao longo do tempo. E aí abriu-se um processo de inscrição prévia para quê? Para que não chegasse lá justamente, todo mundo saindo com seus animais, chegasse lá e não pudesse receber esse atendimento. E a inscrição, ela é lógica, é para as pessoas que chegam na frente e acabam tendo esse privilégio. E acaba não acontecendo para todos. E aí as pessoas começam a fazer crítica. Ah, devia ter avisado que tinha limitação. Ah, porque está fazendo só para uns e não para outros. Olha, minha gente, o processo é público, ele é democrático. E vi também pessoas defendendo, inclusive, dizendo, olha, basta que a gente chegue de manhã, chegue cedinho e possa fazer a sua inscrição. E é lógico que a gente não vai conseguir, nesse momento, atender todos. Mas fica aí que tem uma nova etapa, que acontece agora, nesse final de semana, e fica de novo essa possibilidade. E acreditamos que esse processo, até por ter sido um sucesso, o município continuará a fazendo. Porque é uma necessidade. Não só pela questão do cuidado, do zelo com os animais, como também por uma questão do cuidado com a zoonose, que são as doenças produzidas pelos animais. Então, acho que as pessoas não estão sendo coerentes, estão expressando, logicamente, um sentimento raivoso, porque não conseguiram se inscrever, e agora tem uma nova oportunidade. Basta que elas, obviamente, procurem esse sistema. Como em qualquer outro tipo de serviço prestado para a prefeitura, nem sempre é possível atender na íntegra toda a população. Mas nós esperamos continuar aqui, trabalhando, buscando recursos, novamente, para que o município continue esse processo, porque é uma necessidade, e nós sabemos que isso faz bem para a nossa sociedade. Agora, eu quero falar de um assunto que talvez a maior parte da população não dê muita atenção. As pessoas acabam assistindo o jornal, escutando o que é essa PEC 241, o que todo mundo fala sobre esse assunto, e parece que não tem nada a ver com o município. Eu sempre faço um discurso aqui, que é o seguinte. Nós moramos na cidade. É aqui que nós sentimos os nossos problemas. É aqui que o cidadão tem mais proximidade com os seus agentes públicos, seja com o seu vereador ou seja com o seu prefeito. E aí, o que acontece? O que acontece lá em Brasília, o que acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo, parece que é outro mundo, parece que Jacareí é uma ilha. E nós não podemos passar essa visão para o povo de que nós não temos que estar atentos ao que acontece, porque isso vai afetar diretamente a vida daqueles que mais precisam. Eu fiquei muito contente que hoje eu li um artigo aqui da Folha de São Paulo e estava fazendo justamente a reflexão para usar essa tribuna hoje. E aí escutei na rádio mensagem a reflexão do Padre Magela, que não tenho dúvida que ele também deve ter lido esse artigo. Pois não, verdadeiro? Na realidade, Arildo, eu queria só ressaltar que a CNBB fez um documento para que a PEC seja revista, porque a CNBB trata com os mais pobres, com as pessoas que mais precisam. Isso afeta o Brasil. Mas tudo bem, se precisar, nós vamos voltar para a porta de fábrica. Mas, infelizmente, as pessoas só estão ouvindo o que a Globo diz, porque o que a CNBB escreveu é muito grave. Nós estamos retrocedendo aí, brincando, brincando, uns 20, 50, Rua, Rua é mais precisa ainda. Tudo aquilo que foi garantido aos cidadãos na Constituição de 88 está prestes a ser perdido por conta de uma irresponsabilidade de pessoas que assumiram o governo de uma forma, vamos dizer, truculenta, apoiado por muitos aqui na nossa cidade que saíram às ruas levantando bandeiras, camisa da seleção brasileira contra a corrupção e agora vão pagar o pato. Aquele pato que o Skaffi falou, esse é o pato que nós vamos pagar agora. Porque você, se acha que a saúde não está bem, agora vocês vão ver o que é a saúde estar mal. Vocês vão sentir na pele o que é reduzir os investimentos na saúde, o número maior de pessoas que vão passar a ser SUS dependentes e aí, gente, o bolo, se já não está dando para todo mundo, agora que não vai dar mesmo. Porque, na verdade, o que está com a justificativa aí, fantasiada de controle de gastos do governo, não é nada disso. Essa é uma forma escondida de tirar recursos daquilo que é mais importante para as pessoas que mais precisam, que é a educação e é a saúde. E os investimentos, logicamente, em saneamento básico, que também vão acabar. O que nós avançamos nos governos do Lula e da Dilma vai acabar, porque isso não é prioridade para esses governos. Então, minha gente, só para vocês terem uma ideia de números, às vezes as pessoas acham assim, ah, mas se congelar tudo, vai estar tudo bem. Não está tudo bem, não. Porque nós estamos longe de atingir um patamar, vamos dizer, satisfatório daquilo que se investe percapitamente na saúde. Só para vocês terem uma ideia. No Brasil, se investe hoje 591 dólares por habitante. A Argentina, pasmem vocês, a Argentina, nossa vizinha pequena aqui do lado, ela investe simplesmente o dobro. O dobro, mais de mil dólares por pessoa. E nos Estados Unidos, que aí já é uma coisa fora do comum, sete vezes mais o que nós investimos. Isso tende, se congelar já está ruim, imagina se diminuir. E na educação, a gente ouviu aí, recentemente, acho que é Nelson Marquezelli, não sei se é bem essa palavra, ele disse o seguinte, e aí serve para você, que criticou o nosso governo, quando investiu no FIES, no ProUni, ele disse o seguinte, quem não tem dinheiro, não tem mesmo o que fazer faculdade, não. Ou seja, pobre, dane-se, essa é a fala dessas pessoas. Ou seja, vai voltar tudo aquilo que era antes. E aí não adianta chorar, porque esse retrocesso, ele é grande. E eu cantei essa bola aqui. As pessoas estavam mexendo no vespeiro, sendo induzidas por muitos que desconhecem a política, porque acham que política você só discute aqui no município, sem se preocupar em dizer que tudo que mexe com a nossa vida está lá em cima. É importante discutir o município, porque nós somos vereadores, nós atuamos na esfera municipal. Mas se não mostrarmos a verdade para a população do que vem lá de cima, nós estamos sendo irresponsáveis. Estamos sendo irresponsáveis. Porque, para entender de política, você tem que conhecer a política como um todo. Porque, me desculpe aqui, não sou contra, acho que cada um tem o seu papel. Falar de buraco, falar de mato alto, entendeu? Falar de falta de asfalto, isso é fácil. Mas nós precisamos discutir a política com responsabilidade e ensinar o povo a pensar. Porque, enquanto o povo estiver sendo iludido por questões pequenas, o pior está por vir. E foi isso que aconteceu. O povo foi iludido. O povo saiu à rua protestando por uma coisa e acabou armando uma arapuca daquelas bem grande, que vai pegar principalmente aqueles que mais precisam, aqueles que mais necessitam. Portanto, fica aqui, realmente, essa minha fala, porque eu falei, ou nós começamos a discutir política de uma forma séria, esquecer que o município não é um ente isolado dos demais, ou nós vamos ficar a vida inteira sendo cidade pequena. Porque o povo precisa se libertar dessa visão pequena de ficar cuidando só do buraco na frente da sua casa. Porque, enquanto nós estivermos olhando só para o buraco em frente da nossa casa, o tufão, o furacão está por vir. Está certo? Então, prestem um pouco mais de atenção, ouçam mais o que os especialistas estão dizendo, inclusive, para não dizer que a gente está inventando coisa. Aqui o IPEA, que é o Instituto, do próprio órgão do Ministério do Planejamento, eles afirmaram que é um grande retrocesso. Até o padre fez uma brincadeira. Esse pessoal, esses técnicos que fizeram essa análise estão com os dias contados, porque jogaram contra o governo que está aí, jogando uma bomba relógio, que mais para frente vai explodir, e pode ter certeza, vai atingir aqueles que mais precisam, aqueles que realmente estavam acendendo uma vida social mais digna. Tivemos, logicamente, esse ciclo interrompido por conta de uma crise mundial, que não é uma crise só do Brasil, mas, enfim, essa crise teve também os seus méritos provocados por agentes aqui no Brasil que quiseram ver o Silco pegar fogo. Tacaram o gasolina e falaram, deixa ver o que vai acontecer, porque eles vão se safar. Quem vai pagar o pato serão os pobres, como sempre. Está certo? Um bom dia a todos. Voltamos aqui na próxima quarta-feira. Tchau. Tchau. Tchau.